As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado, juntando O antes e o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dom É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só amo pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se a minha de repente me ganha Quando a gente gosta e clara A gente cuida Fala que me ama e só da boca pra fora Por que você me ama e só da boca pra fora Você me ama e só da boca pra fora Ou você me ama e só da boca pra fora Você me ama e só da boca pra fora E se eu me ama e só da boca pra fora E se eu me ama e só da boca pra fora